Tadã! Oi, crianças! Essa semana nós vamos homenagear vocês, as crianças, a sua semana. Mesmo a gente não estando junto, nós vamos comemorar mesmo assim, de uma maneira diferente, certo? Muitas brincadeiras, atividades diferentes, hum, surpresinha, tá certo? Então, abaixo, eu vou dramatizar uma historinha para começar, tá bom? Então, aproveite muito, faça essa atividade, brinquem, vai ter brincadeiras, hein? Vai ter brincadeiras também, tá certo? Então, aproveite, brinquem, tá certo? E vamos nos divertir bastante. E se criança governasse o mundo, o trânsito seria uma maravilha. Se criança governasse o mundo, o dinheiro, que ia ser de 20 milímetros. Se criança governasse o mundo, os três, que ia ser muito mais, o dinheiro, que ia ser. E se criança governasse o mundo, a tristeza precisaria ser reinventada. Porque a alegria, porque a alegria, que ia ser todo dia, junto com o sol. E se criança governasse o mundo, saúde seria prioridade, antes das refeições. Toda uma mulher que ama, dura. E se criança governasse o mundo, com certeza, toda a família teria direito a uma casinha e peças gostosas de moral. E se criança governasse o mundo, com certeza, toda a família. E se criança governasse o mundo, as árvores seriam coroadas, as rainhas da natureza. E se criança governasse o mundo, com certeza, toda a família. E se criança governasse o mundo, sabe o que seria? Uma bola de brincar. A história do Paral de hoje é de Marcelo Chambé. A história do Paral de hoje é de Marcelo Chambé. E se a criança governasse, sim. A história do Paral de hoje é de Marcelo Chambé. O que é isso?